Resultado da Loto Fácil de hoje, dia 6 de 5 de 2022, concurso 2514, sorteio realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. E lembrando, se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal. As dezenas sorteadas foram... 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, e 24. Boa sorte para todo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!